Então pessoal, olha aí, aqui é os LEDs que eu comprei na Shopee, ó, aqueles LEDsinho lá, bem baratinho, eu substituí esses dois daqui da Pop, do painel da Pop, ó, como vocês podem ver aqui, esses dois de cima aí já, um deles já estavam praticamente queimados já, ele já nem acendia direito, e eu substituí por esses dois aqui, um verde e um azul, então já está instalado aqui nela já, eu já consegui instalar, certo? Então eu vou estar mostrando para vocês à noite, à noite eu vou mostrar para vocês que vai aparecer com mais destaque aí, para a gente ver se ficou legal, mas aparentemente, aqui a luz do neutro que estava bem fraquinha, olha aí, olha aí pessoal, ela já acendeu legal, a de LED que já está aqui, ó, então essa aqui, ó, essa aqui que já está, já está um pouco queimada aqui, ó, essa daqui era do neutro, Então vocês verificaram aqui que a do neutro aqui já ficou legal, olha aí, ó, certo? Então, isso aqui é muito bacana, e esses LEDsinho aqui, ó, como eu falei lá no unboxing, esses LEDsinho é muito baratinho, você encontra na cidade de vocês aí, ou então na Shopee, de vendedor brasileiro, eu preferi comprar de fora, porque eu já incluí umas outras compras na loja, Então eu comprei da China, então, mas você encontra muito baratinho esses LEDsinho aqui, e fica muito bacana na moto, certo? Então eu vou estar mostrando para vocês à noite, para vocês verem como foi que ficou, mas está instalado, não tem segredo, certo? Olha aí, ó, você tira a tampa daqui da frente, tira aqui a lateral aqui, e você só vai soltar esses parafusos aqui, ó, esse, e tem um outro bem aqui assim, ó, já até, já até coloquei aqui de volta, certo? Mas tem um outro parafuso bem aqui assim, ó, é só você tirar ele, aí você saca aqui, ó, o painel, e pronto, já está no ponto de você tirar aqui, ó, os fiozinhos aqui, é só você puxar a borrachinha, você puxa, e tira a lâmpada com facilidade, elas saem, ó, elas saem com facilidade, e aí é só você substituir por essas aqui, ó, de LED. Então é muito simples mesmo, e eu não sou mecânico, eu não sou eletricista, eu não sou especialista em nada, eu simplesmente olhei alguns vídeos aí dos amigos do YouTube, e, cara, é muito bacana, muito simples de instalar, e deu muito certo, estava precisando, e está aqui, está instalado já, agora eu vou fazer a montagem dela de novo, e à noite eu vou tentar gravar para vocês aí direitinho como foi que ficou e o resultado dela aí, certo? Olha aí, pessoal, o resultado, a gente colocou o LED, ó, não se preocupe aí porque está escuro, vou até ligar aqui o flash, ó, ó, a gente está aqui com a pop, a gente já colocou o LEDzinho dela, e a gente está aqui já de noite, para mostrar para vocês o resultado de como ficou, é... de como ficou o LED dela aqui, certo? Então eu vou estar ligando ela aqui, e vou desligar o flash para vocês verem como ficou o LEDzinho dela aí. Ó, a luz do neutro aí, ó, ela ficou bem bacana agora, e a gente, essa luz aqui, pessoal, como eu mostrei no início do vídeo, ela estava praticamente queimada já, ela quase não acendia, então agora está acendendo bem, e eu vou estar ligando a moto agora aqui para vocês, para vocês verem o efeito que dá aí, ó, olha só, o LEDzinho azul que a gente colocou, ficou top demais, ó, ficou top demais, olha aí, ó, a noite, eu andava com ela à noite e ficava bem escuro o painel dela, certo? Porque as duas lâmpadas que tinha aqui, ó, elas já não estavam muito boas, então, é, agora vai ficar top agora para a gente estar andando de noite aí, ó, LEDzinho, então com menos de 20 reais você vai, vai fazer aí a sua moto ficar com o painel bem bacana, bem estiloso aí, e ir gastando pouco, que é o mais importante, né? Como eu falei para vocês, se você não tiver com muita pressa, vocês podem comprar de vendedor internacional, mas se você tiver com pressa para já, para colocar já na sua moto, então, é, você pode comprar de vendedor brasileiro, que já tem aqui, né, que você vai conseguir comprar bem baratinho também, e vai chegar mais rápido na sua casa aí, certo? Mas esse é o resultado aí, ó, tá ligando aqui, olha só, vou desligar o flash aqui, então esse é o resultado, ó, só troquei a luz do neutro e a outra luzinha aqui do meio aqui, ó, que é do painel aqui, ó, que acende aqui a borda do painel aqui, ó, E no caso, se eu não estou enganado, a luz normal disso aqui, pessoal, ela é branca, se eu não estou enganado, aí esse azul ficou bem destacado e ficou show de bola mesmo, então, é, a instalação é fácil, certo? A instalação é fácil, qualquer pessoa pode fazer na sua casa aí, e se você tiver na dúvida, tá com dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou tentar gravar o vídeo para vocês passo a passo fazendo isso aí, porque como eu mostrei para vocês, já estava instalado direitinho, certo? Mas não tem segredo não, não tem segredo, qualquer pessoa pode colocar, certo? Como eu falei para vocês, eu não sou mecânico, é, eu mesmo procuro aprender para poder fazer na moto, certo? Mas esse foi o nosso vídeo de hoje aí, só colocando e mostrando para vocês aí o ledzinho aí que a gente colocou no painel da Pop, então ficou, ó, top demais aí, ficou show de bola, então esse aí foi o nosso vídeo de hoje aí, se curtiu, já vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima!